É o seguinte, mano, eu adoro card game, quem me acompanha das antigas sabe o quanto que eu já joguei Headstone, sempre fui apaixonado por Magic E aí veio o Legends of Runeterra da Riot, tá? E aí eu fui, eu tentei entender um pouco o jogo assim, stream e tal, porque era acesso limitado, não entendi direito Aí esses dias eu falei, mano, vou finalmente navegar aí, eu jogo LOLzinho, eu tô gostando bastante do TFT também Falei, vou jogar um Runeterrazinho, vamos ver qual que é, e meu amigo, é maravilhoso, sério Se você por acaso já curtiu a ideia de algum card game, eu preciso falar a principal, o grande vantagem desse jogo Que é o fato de que você não precisa colocar dinheiro, ter dinheiro aqui não torna ninguém mais forte que o outro Tem obviamente como você colocar dinheiro pra questão de aparência, de skins, de cenário e tudo E você tem como agilizar o seu processo de obtenção de cartas Mas não é uma necessidade, o mais da hora é que ele é um jogo de graça, equilibradíssimo Não é baseado em sorte, obviamente que a sorte influencia, mas a sua estratégia, ela é muito firme pra um card game E ele é um pouquinho complexo demais, é por isso que eu tô fazendo esse vídeo Então sejam muito bem-vindos ao meu primeiro vídeo de Legends of Runeterra Opa, eu apertei o botão errado? Por que que eu não abriu? Era pra ter aberto a gameplay Sejam bem-vindos Beleza, começando aqui, eu estou aqui neste canto, vou tentar atrapalhar pouco porque eu tô sem chroma, né? Não é um problema fazer sem chroma Essa é a home do Runeterra, eu vou falar, até o menu é um pouco complicado Eu vou diminuir um pouco a minha câmera pra eu atrapalhar o mínimo possível de aprendizado aí de vocês É o seguinte, quando você começar a jogar no Runeterra, você tem o tutorial, tá? E aí, você baixou o jogo e você vai fazer todos esses tutoriais aqui Nossa, Patife, mas é muito tutorial, é muito tutorial E ele explica cada um dos pormenores do jogo Então eu super recomendo que você faça esse tutorial aí de maneira bem atenta, tá? É coisa que você vai gastar em humorinho, mas você vai sair daqui sabendo praticamente tudo que você precisa saber sobre o tutorial Depois que você fizer o tutorial, você vai vir na aba de recompensas e vai faltar alguns níveis pra você chegar no nível 10 ou 8, alguma coisa do tipo E aí vai ser o prólogo, aqui em cima onde tá Demacia, vai ter escrito prólogo, tá? E você vai fazer esse prólogo, que aí você já vai sair com as cartas básicas do jogo Você vai ter alguns decks já prontos, que são esses três primeiros decks aqui, certo? Então é o deck da Jinx, o do Darius e o do Brown e do... Trinda, né? Esse aqui é o Trinda, eu acho que é Eu sou péssimo com o nome, vocês sabem disso, enfim E eles têm as regiões, tá? Então antes de mostrar um pouco da gameplay, eu vou abrir uma partida e vamos ver o que acontece Eu queria explicar alguns detalhes desse jogo na montagem de decks e tudo mais, tá bom? Então você vai fazer as recompensas até o nível 10 Quando você bater o nível 10, o prólogo, aí você vai liberar as regiões, tá? E aí vem as regiões, Demacia, Fairlord, Ionia, Noxus, Piltoveres A1 e Ilha das Sombras Ah, e tem como deixar esse jogo em português também Depois dá uma olhada aí no YouTube, é só procurar como deixar em português Que já tem tudo em português, é que o meu mudou sozinho, eu fiquei com preguiça de arrumar Mas enfim, então dá pra você deixar tudo em português, tá? O meu vai estar em inglês E aí você vai farmar as regiões O pessoal me deu a dica no Twitter, quando eu comecei a jogar De que o ideal é eu farmar as regiões de 4 em 4 níveis Então vocês vão ver, ó, aqui Demacia, Fairlord, Ionia, tudo nível 4 Noxus já tá nível 8 E Ilha das Sombras, Shadow Isles, tá em 8 também Então o ideal é que você vá farmando de 8 em 8 É por isso que esse jogo, no final das contas, acaba se tornando grátis Por quê? Porque quando você farma tudo isso, você farma muita carta Carta lendária, carta rara, não sei o quê E além de tudo, você ganha XP E semanalmente você tem os vaults, tá? Que são esses baús E esse baú tem recompensas também semanalmente Esse aqui, por exemplo, vai desbloquear em 18 horas e 34 minutos Quanto mais você joga, mais experiência você ganha Melhores ficam os seus baús, tá? Então é isso Então quanto mais você jogar, mais cartas gratos você joga Por que esse é o momento também ideal de você começar a jogar? Porque já tem carta pra cacete, tá? Quanto mais o tempo passar, mais carta vai ter E mais difícil vai ser você aprender tudo Então, mano, esse é o momento, tá? E em breve esse jogo vai sair pra mobile, acredito eu Porque a Riot tá vindo com tudo pro mobile aí Então eu creio que em breve aí Assim como outros jogos que eles já prometeram ter o mobile Que nem o LOLzinho mobile vai ter tal Eu creio que o Runeterra em breve deve ir pro mobile também, tá? Enfim, coleção e decks Eu tenho meu deck, que é Ilusões e Aranhas E você tem outro dos seus decks feitos Eu vou mostrar um dos decks feitos, por exemplo Então você tem aqui toda a curva de mana, ele aparece tudo Tem site já com meta de decks Pra você quiser explorar alguns decks novos e tudo mais E você tem como compartilhar o seu deck com a internet Ou com algum amigo clicando nesse botão share e copiando esse código Você manda esse código pros seus amigos E eles conseguem usar o mesmo deck que você Caso você queira ajudar pra montar deck e tudo mais, tá? Então, você tem também como editar o deck Mas eu acho que não, no lugar eu vou em cards E você pode separar os decks por regiões Porque tem regiões que conversam melhor Então, por exemplo, o que eu tô usando agora É Ilha das Sombras, não é? E Noxus, se não me engano É E aí, o que eu faço? Eu combo o que eu tenho Aqui tem as cartas que eu tenho Estão aparecendo pra mim, né? Então eu tenho a Elise, o Thresh, o Darius Mas se eu apertar aqui Mostra as cartas que eu não tenho E o crafting de cartas é possível aqui no jogo E aí você gasta as suas cartas coringa Que você ganha abrindo aqueles baús Pra criar cartas, assim como eu poderia criar o Draven Obviamente que tem os heróis do LoL E eles são as principais cartas Principalmente porque eles sobem de nível De acordo com o que eles fazem, né? Então se ele acerta duas vezes Com o Spinning Axe, ele sobe de nível A carta fica com mais força Aqui na esquerda você tem a força Do lado você tem vida Então ele, por exemplo O Draven fica com 4 de força 4 de força e 4 de defesa Ao contrário de 3, 3 E por aí vai Aqui em cima no canto superior É o custo da carta, né? Então pra você descer ela é a mana E eu já vou mostrar agora A partida pra vocês Em suma é isso Você tem essa organização E o ideal é você conhecer As regiões que combam E montar as cartas baseadas em combo Então, por exemplo A Elise é uma carta que eu uso Desde o começo do jogo E ela evolui Quando tem 3 aranhas na mesa Ao longo da partida No início do próximo round Então toda vez que ela bate Ela sumou numa aranha Então ela puxa uma Spiderling dessa E você vai descendo outras aranhas E quando você começa A se acostumar com o deck Os combos ficam cada vez mais fortes Então eu ganhei uma partida já com essa aranha E ela E essa aranha Ela dá um combo Ela dá mais um Para as aranhas E tira um de ataque dos adversários Enfim Então você vai aprendendo As cartas tem características também Eu não vou explicar todas Mas por exemplo Firsome É tipo um aterrorizar E a sua criatura só pode ser bloqueada Por criaturas que tem 3 ou mais de ataque Tem criaturas que tem Mano Tem todo tipo de coisa Tem magias E eu vou mostrar pra vocês o jogo Mas isso aqui é a base de tudo É o que você precisa aprender Outra maneira de ganhar experiência E cartas É fazendo as quests, né? Que você consegue liberar mais cartas E experiência pra você upar Enfim Essa é a base do jogo, né? Então aqui eu já mostrei tudo Ah, e na loja Pra mostrar pra vocês Como que funciona o esquema de compra Você tem como comprar as cartas coringa Pra craftar cartas Mas não é necessário Dá pra você jogar sem fazer isso Você tem como comprar tabuleiros, né? Pra enfeitar o seu lado E também guardiões Que é um pet que fica do lado Enquanto você joga Mas é puramente visual Certo? Então são algumas das coisinhas Que tem aí No menu No básico Do Runeterra Agora eu sei que vocês Estão ansiosos pra jogar Eu tô ansioso pra gente Pra uma partida também Então eu vou cortar esse vídeo Achar uma partida Acha bem rapidinho Mas assim eu vou fazer o corte E eu já volto Em breve A gente se fala Já achou a partida Foi bem rápido Eu não precisava nem ter cortado Mesmo que tinha coisas pra falar Enfim A primeira coisa que você sabe Quando você encontra uma partida São os heróis do deck adversário E as regiões Então você nunca vai 100% no vazio Lembrando que eu vou deixar O tutorial desse deck Aqui na descrição O tutorial não O código Pra caso vocês queiram jogar Porque esse deck Que fui eu que fiz Eu baseei no top 1 do meta Eu não tinha cartas necessárias Eu fiz adaptações com ele Então acho Talvez vocês gostem Não sei Enfim Vou tirar essas duas cartas De custo alto E eu acho que a princípio Eu vou tirar essa lança negra Aqui também Porque Talvez eu devesse deixar ela Pra controlar terreno Talvez eu vou deixar assim Vou tirar as duas cartas De custo alto Vocês começam a poder Me ligar as duas cartas E aí eu já vou começar logo Com a primeira maior diferença Do Runeterra Pros outros jogos Tá Primeiro de tudo A cada atitude Do seu adversário A cada atitude De um jogador O outro jogador Pode reagir a essa atitude Então como assim Ele desceu um monstro Isso não quer dizer Que eu não posso descer um monstro O jogo vai passar pra mim E eu posso descer um monstro Já passou pra ele Porque o jogo já viu Que eu não tinha nada Devolveu E ele já pode atacar Logo nessa rodada Porque ele tava Com o token de ataque O token de ataque Eu vou ter que mover A minha câmera pra cá O token de ataque Fica aqui Agora o token de ataque Veio pra mim Ele é essa espadinha aqui Certo Ok É o seguinte É a minha rodada A rodada dele Eu tenho uma magia Eu já tô bem mal Porque a minha mão Não colaborou muito Nesse começo de jogo Mas tudo bem Eu vou começar Jogando essa magia nele Eu vou causar um de dano E vou criar uma aranha Do meu lado do campo Assim que acaba Ó Aí já foi pra ele Ele pode reagir a minha magia Muitas vezes por exemplo Que nem eu tenho o Denai aqui Que eu nego uma magia E eu acho que vai ser O que ele vai fazer Ele vai me lascar Ó Ele usou Glimpse Beyond Então Sempre que você reage A uma magia A sua age primeiro Então ele usou aquela magia Ele sacrificou o bicho dele Que eu já ia matar Só que Eu queimei a minha mana E ele Puxou duas cartas Porque ele usou Uma magia de sacrifício Finalizou minha rodada O token de ataque Vai pra ele Eu não pude usar O jogo não te deixa Ficar enrolando Se você não tiver jogada Porque isso não pode ser Uma estratégia Ele vai me bater Mais uma vez na cara Ele tá fazendo um early game Bem mais consolidado Que o meu E eu por outro lado Posso descer uma carta Você viu Como a sua rodada dele Ele já bateu Porque você pode fazer isso Quando a pessoa Não tem um monstro No campo dela Você pode começar A sua rodada Simplesmente batendo Porque o cara Vai ficar sem defesa E depois Você pensa No que você vai fazer Ele já gastou O token de ataque dele Então eu poderia Descer a minha aranha Mas eu vou passar A princípio Porque eu quero ver O que ele vai fazer Porque ele tem mana E eu também A mana Além de ter a base Mana base aqui Você também pode acumular mana Então eu vou acumular 3 de magia Certo? E ela vira mana mágica Essa mana você usa só Para Magias Ele tá com um bicho Eu vou jogar um monstro E ele vai reagir Ele tá com 4 de mana E 3 Manas mágicas também Então a gente tá Bem equiparado O problema é que ele já me deu 2 hits no Nexus E eu estou Sem nada no momento Eu não vou usar Essa aranha ainda Eu vou usar essa aranha De maneira reativa Por quê? Porque eu prefiro Que ele desça o monstro primeiro No round de ataque dele E aí eu enfraqueço Os monstros dele Eu desci meu Refkeller O efeito dele é puxar Uma dessas sombras aqui E uma Desculpa pelo jogo Não tá em português Eu esqueci Antes de começar a gravar Eu devia ter mudado Mas enfim Desci Vai pra ele Ele tem cartas pra descer Ele tá calculando A melhor jogada possível E ele desceu Esse aracnoide Que vai me dar um stun Isso é uma coisinha Meio chata Eu poderia usar um deny Nele pra bater Mas eu não acho Que compensa no momento Eu vou deixar ele usar Essa magia mesmo Ele vai stunar O meu A minha criatura E eu vou bater Essa aranha dele Não pode defender Porque o meu bicho Tem assustador Então só criaturas Com 3 ou mais de ataque Então ele vai defender Com esse aqui Eu acho que ele vai fazer Essa troca Eu não tenho certeza Se ele vai deixar Eu bater na cara dele Não, ele deixou eu bater Empatamos no placar Os dois com 2 monstros Os dois sem manas comuns Só com manas mágicas Então a gente pode finalizar Essa rodada Tá? Eu creio que eu vou passar pra ele Ele tem uma carta mágica Pra usar ali Porque o jogo travou Mas ele vai manter isso Você pode acumular Até 3 manas mágicas Com mana não utilizada E isso é uma estratégia Que conta muito Por quê? Porque na terceira rodada Filha da mãe, velho Por algum motivo Ele quer ter uma terceira aranha Em campo Porque provavelmente Ele tem uma Elise Eu deixo ele fazer Uma terceira aranha Eu acho que eu vou deixar Não, eu vou deixar Porque ele tá sem mana Pode deixar O que eu acho Que ele vai fazer Ele deve ter uma spider Dessa aqui Ele quer tunar As aranhas dele Então ele vai descer Alguma coisa Que vai deixar As aranhas dele melhores Provavelmente é isso Vamos ter certeza É a Elise Mas tudo bem A Elise só evolui Se for no próximo round O que eu posso fazer agora É Deixa eu ver Se eu consigo garantir Minha defesa Eu posso descer O Ref Caller Ou eu posso impedir Ele de atacar Talvez seja uma boa Porque o que vai acontecer Na próxima rodada A Elise dele evolui E isso vai ser um problema Meio chato pra mim Entendeu? Por outro lado Eu poderia Não, acho que compensa Mas talvez Ele não vai atacar Ele vai deixar a rodada começar Ele vai me ferrar Com essa Elise E ele não vai bater Com a Elise Eu precisava dar um jeito De sacrificar As minhas aranhas Eu preciso Que algum bicho meu morra Pra eu poder usar Minha lança negra Certo? Ele não vai bater Então eu vou simplesmente Passar pra provocar Ele pra bater Eu quero que ele me bata Eu não quero que ele passe A rodada com essas Três aranhas E a Elise Entendeu? Ele pode finalizar Mas ele tem um token De ataque É um token Que não vale a pena perder Ele passou Ele queria tanto Ele quer tanto evoluir A Elise dele Ele preferiu passar E isso Agora Isso é um problema gigante Pra mim Me dei bem mal Nessa aí Porque agora Todas as aranhas dele Ficam com Assustador Então eu não posso defender E ficam com esse Hook Que você pode puxar O adversário Você escolhe Quem que você vai Atacar Agora talvez seja Uma boa hora Pra que eu desça A minha aranha Certo? Porque eu vou tirar Um de força Das dele E não vou dar nada Pra ninguém Porque eu não tenho Outra aranha Então eu enfraqueci As aranhas dele Ele já não pode defender Nenhum dos meus ataques Também Isso é interessante Pra mim Porque eu vou botar Uma pressão na vida Dele agora Já que ele não quis Matar nenhuma criatura Minha Vamos ver o que ele Vai fazer agora Ele tá dando Um em todas Nas minhas criaturas Agora é um bom momento Pra eu usar o meu Denai Porque eu fiz ele Gastar mana pra caramba Com isso aí E essa magia dele Que custou 5 Agora não vai ter uso Então é como se eu tivesse Uma vantagem de 2 de mana Por causa desse Denai Aqui que eu mandei E ele não matou Minhas criaturas Certo? E eu ainda posso fazer Mais uma coisa Então o que eu vou fazer Eu quero bater Então Só que se eu bater agora 7, 8, 9 Eu dou 9 E eu vou guardar Essa minha aranha aqui Pra mais uma reação Desse tipo Pra reduzir o ataque dele E ele não ter criaturas Pra me defender Como ele gastou A mana dele e passou Nossa como eu queria Ter 4 de mana agora Ia ser lindo Mas eu vou descer Essa criatura Ela é elusiva Ela só pode ser defendida Por criaturas elusivas E além do que Eu ainda puxei uma magia Mas agora oficialmente Acabou minha mana Mas ele vai descer Esse bicho não bloqueia Não é um problema pra mim Eu vou bater O único bicho dele Que pode bloquear É a Elise E ele não vai sacrificar A Elise dele A não ser que ele coloque Talvez a Elise Pra defender Essa minha criatura E não morrer Mas eu acho que ele não vai fazer isso não Ele vai peidar De arriscar a Elise dele Ele não vai querer arriscar a Elise Pra ele compensa Ficar a Elise em campo Entendeu? Ele tomou Mano Encarou aí O que? Quase Nossa nem sei 10 na vida 4, 7, 10 Encarou 10 de porrada na vida Só que ele tem um round Muito perigoso Agora na minha mão Certo? Eu na verdade Tenho a chance de ganhar aqui Ele provavelmente vai bater Pra cacete E ele vai escolher Quem vai defender Hum Isso foi bem ruim Porque agora ele deu 2 de ataque Pros bichos dele Eu vou ter que começar Limpando o campo dele Como que eu vou fazer isso? Eu vou começar Puxando Uma dessas aranhas Um de vida dessas aranhas E aí eu vou Ficar com uma aranha a mais Recuperei um de vida Do meu Nexus E ele provavelmente Vai tentar me bater agora Ele não deve bater com a Elise Ele vai bater com os outros 4 bichos dele E aí é minha chance Meio que Bom, beleza Ele escolheu o primeiro O primeiro puxão Ele vai escolher Quem ele vai puxar aqui também Ou será que não? Acho que ele vai deixar Porque o que ele quer É que eu não bloqueie Não, ele puxou Beleza Pra mim é excelente Ele fez a troca que eu faria Ele jogou muito mal Aqui até foi uma boa Pra ele E a Elise dele Ele puxou pra bater também Porque na verdade Ele quer limpar o meu campo E eu vou deixar ele limpar O meu campo Por um motivo muito específico Eu vou tomar esse 3 na vida Porque esse bicho dele não bloqueia Eu vou tomar Beleza Limpamos um aqui Tomei Limpamos outro aqui Vai ficar esse Elise E vai ficar esse outro bicho vivo Só que O ponto negativo dele É que agora eu tenho essas lanças Que vão ter utilidade Eu vou tentar acabar primeiro com a Elise E em sequência Eu vou acabar com esse bicho aqui também São os dois que podem mexer o saco Essas duas aranhas são bem chatinhas Eu quero ver se ele vai usar alguma coisa Pra me impedir de fazer o que eu tô fazendo Ele tem mana pra isso E ele vai fazer Ele vai reagir O que ele vai fazer eu não sei Não, ele mandou uma lança negra em mim Eu tenho Denai Putz, se tivesse guardado Denai Tava safe Mas tudo bem Meu campo limpo O campo dele limpo Só que a diferença é que ele tá com 8 de vida do Nexus E eu com 16 O jogo voltou pra mim Eu tenho o token de ataque agora E eu começo E a parada é a seguinte Essa criatura dele até bloqueia Eu vou descer Esse aqui Eu vou puxar duas criaturas Firsum Ou eu posso Ah, eu posso descer o Ledrus O Ledrus ele diminui a vida do cara Pela metade assim que ele entra E se ele voltar pra minha mãe Ele mata Só que eu não queria gastar tanta mana Então eu vou guardar o Ledrus Pra outra rodada Eu vou descer esse aqui O Wrathcaller Se eu der sorte ele vai puxar um aliado Beleza Ele não pode bloquear Esse personagem ele não bloqueia Se ele descer algum personagem Que tem 3 ou 4 de ataque Eu vou conseguir impedir Esse personagem dele de bloquear Com a ação da minha aranha Isso é um problema Esse problema eu não esperava tanto Mas tudo bem Tá, ele vai ter um bloco garantido E outro bloco não Então o que eu vou fazer agora É bater Ele vai bloquear um Mas ele não vai bloquear o outro É a melhor opção de descida mesmo Porque se eu descesse esse aqui Eu ia cortar a vida dele pela metade Ele vai bloquear Não tem problema Eu imaginei que eu fosse perder esse Só que é um problema muito grande Porque ele tem um bicho muito forte em campo Se ele começar o round dele batendo Eu tenho um problema já Tenho 4 de mana Eu poderia usar esse bicho de 3 Vai ficar com 2 de mana Acumulada de magia Mas a princípio Eu vou só encerrar esse round Vamos ver o que ele vai fazer Ele tá com a carta na mão aqui Um decimate Que dá 4 de dano no meu nexus Então ele tá fazendo as contas Pra ter o letal Então ele vai tentar acabar comigo agora E eu preciso ter algumas reações É o seguinte Eu consigo usar o deny nessa aqui Então eu vou impedir ele Eu já provavelmente Acabei com o cálculo de letal dele Então ele provavelmente Ele tinha calculado 12 e 15 Ele ia me deixar com 1 de vida Mas eu vou impedir ele De dar esse 4 de dano em mim E eu gastei só mana mágica O que é bem interessante pra mim Certo? Ok Minha ação Minha vez Eu vou Eu posso tentar reduzir o ataque dos bichos dele Eu posso tentar curar 3 do meu nexus O que eu vou fazer no momento É Reduzir o ataque das criaturas dele Dessa maneira O impacto que ele vai ter em mim agora Diminuiu já Porque só se ele me bater Já são um saco Ele usou outro daquele Agora ele vai conseguir me bater Eu não vou ter como defender isso A única coisa que eu posso fazer nesse momento é Tentar me curar e sofrer um pouco menos Não Ou dá pra me segurar ainda Eu vou me segurar Deixa ele bater E ele vai tentar bater no meu nexus agora Eu vou passar pra ele Eu vou dar a chance dele me bater Na verdade inclusive eu até quero que ele me bata Beleza Porque agora vai ser Eu vou conseguir Ele tem uma característica Que esse overhelm É tipo ultrapassar É tipo um atropelar O que do ataque dele sobrar em cima da vida do meu bicho Ele me ferra Tá Eu meio que tenho o suficiente Pra acabar com a treta na próxima Mas eu não vou deixar ele dar 12 na minha vida Certo Então o que a gente vai fazer é o seguinte Esse bicho aqui vai bater e vai sobreviver Esse bicho aqui vai bater E ele não mataria Mas eu vou tunar essa minha criatura Certo Eu coloquei mais 3 Mais 3 e efêmero Talvez eu devia ter guardado isso Pra finalizar o jogo Talvez fosse uma conta mais inteligente Eu acho que eu errei inclusive Mas tudo bem Segue o baile Se ele passar a rodada Eu tenho bastante chance de ganhar Mas pera Agora sou eu que passo Vamos ver o que ele vai fazer Eu tenho mana ainda Ele passou Ele tem como me dar muito dano na vida Ele tem como me dar 8 na vida Isso é um problema gigantesco E eu tenho como dar 3 Por isso que eu errei Eu podia ter ganhado essa partida agora Se eu tivesse guardado aquela carta corretamente Ele tem a mana dele ali de magia lenta Que ele vai usar Mas eu acho que ele não consegue ganhar ainda assim Então o que eu vou fazer é o seguinte Eu vou arriscar a vitória Aqui é como Descendo esse meu comandante Ledros Talvez possa ter sido um erro Talvez não Mas eu vou cortar a vida O Nexus dele pela metade Porque é o efeito desse cara Eu podia ter ganhado Eu entreguei a partida agora Eu podia muito ter ganhado Ele desistiu Ele não conseguiu Beleza Eu podia ter ganhado uma rodada anterior Mas isso é muito arriscado Eu não ter ganhado Foi um erro gigante Por quê? Porque eu podia ter entregue meu jogo Nessa brincadeira Tá ligado? Deu certo Mas poderia ter dado errado Enfim Aí vem os pontos Então como eu fiz a missão Eu já ganhei um bônus de XP Além de tudo E aí eu vou upar a minha região Então eu ganhei Liberei baús Cartas Fui pro nível 6 Como eu falei A dica que eu recebi aí É o upano de 8 em 8 Melhorei os meus baús semanais Que vão abrir amanhã Então também é interessante Fazer essas missões E liberei as recompensas Não, não Play não Play não Cliquei errado E em recompensas agora Dentro da minha lista Eu ganhei dois níveis Então cliquei aqui Eu vou ganhar cartas Certo? Tá aí ó Cartinhas que eu ganhei Mais cristais Pra fazer cartas E uma carta épica Que eu imagino que deve ser Um Coringa épico E aí Ah não, não é um Coringa épico não É uma carta Da Sintria Certo? E é isso Eu vou continuar até bater nível 8 Eu estou agora no nível 7 8 Já vai ser aqui Vem uma cápsula de campeão Vem uma carta ledária Vou trocar de região Logo que eu chegar no nível 8 Colocar outra Ativar E farmar mais 4 níveis Essa é a maneira básica Correta De você Farmar cartas no jogo E é isso Como um bom card game Você vai farmar Você vai engrandar Você vai ganhar ranks Eu estou começando As minhas rankeadas agora Então eu estou nesse nívelzinho aqui Que eu nem sei Que rank é esse Mas eu tenho muito pra crescer ainda E isso Isso é Legends of Runeterra Na minha visão Espero que ela seja boa pra vocês Se vocês entendam Eu tenho muito conteúdo Produtor de conteúdo Muito bom de Runeterra Então se você se interessar Você pode procurar Se você quiser ver mais vídeos de Runeterra Deixa nos comentários E eu estou gostando de fazer Esses vídeos de tutorial Tem um pessoal aqui No meu último vídeo Não tutorial Mas mostrando jogos Eu sempre gostei de fazer isso Mas no meu último vídeo Tem um cara falando Nossa Nem foi pago né Não Não fui pago Tá ligado No meu último vídeo Que eu fiz Bem nesse Eu faço porque é legal E eu acho que É uma coisa que eu sinto falta Dentro da internet Muitas vezes eu quero entender um jogo E aí a explicação vem de alguém Que já entende muito E aí tipo Eu não sei o básico Sabe Então tipo O que eu tento fazer É mostrar Apresentar jogos pra vocês Pra que vocês Consigam experimentar jogos novos E quando você entrar numa live Em mim E eu estiver jogando Runeterra Você não fica perdido Você entender Que eu estou jogando isso Inclusive pode ter live de Runeterra Mas pra isso Eu preciso que vocês vão no Facebook Tem live todo dia Vai lá e manda Ô Patife Runeterra Runeterra Tchau